Hoje eu vou meio que preparar o meu Miata para Drift Vocês viram aí no vídeo anterior, cara, que eu treinei Drift com dois profissionais aí Que treinam em equipes e tal, participam de equipes de Drift e tal Enfim, hoje, cara, eu vou preparar esse Miata para Drift Eu vou fazer as modificações aqui nele Vou mudar o body kit, vou fazer uma plotagem nele E, como de costume, cara, eu vou gravar fazendo aqui a plotagem Porque, mano, vai criar uma plotagem muito top vocês também quererem fazer, né, véi? Aí vocês já vão assistir o vídeo aqui e já vão aprender também a fazer plotagem Então assiste até o final, que é muito importante E veja como esse Miata vai ficar E veja todo o desempenho dele E veja o antes e depois, tá, véi? Aqui está o meu Miata antes Vamos ver como é que ele vai ficar depois, tá, pessoal? Eu vou mudar tudo Até porque é um carro muito bom de Drift E, mano, para falar a verdade, para ser bem sincero Foi daorinha esse body kit aqui, mano Foi bom, foi animador no começo Mas agora já está me enchendo e, mano, eu não estou mais gostando dessa parada de tubarão aqui, não Eu estou achando feio aqui essa parada de tubarão, tá, véi? Então eu vou tirar Beleza, logo de início eu vou mostrar para vocês aqui a plotagem que eu vou fazer Essa plotagem que está aparecendo aí na foto, tá, véi? Sim, não, não está em um Miata Não é a plotagem que está no Miata É uma plotagem aí, pessoal, que eu vou usar Vou adaptar ela aqui para ela caber aqui no Miata, tá, véi? Eu vou construir ela no Miata do meu jeito, tá? Enfim, primeira coisa que eu vou mudar aqui é o body kit Para a gente já fazer a plotagem de acordo com o body kit que vai ficar nesse carro, tá, véi? Então já vamos escolher aqui o body kit oficial do nosso Miata O aerofólio, o aerofólio é muito importante, tá, véi? Mas antes de escolher o aerofólio Deixa eu tirar logo essa parada de tubarão, mano Que ela é a primeira coisa que eu vou tirar, tá, véi? Ó, isso aqui, ó Remove Isso mesmo, deixa nosso Miata assim mesmo Agora vamos começar pelo aerofólio, né, pessoal? Olha só, esse aerofólio eu achei muito bonito E esse aqui, mano, eu achei ele muito grande Olha o tamanho dessa asa aqui, véi, meu Deus Por isso, pessoal, que eu vou simplesmente usar esse aerofólio aqui, tá, véi? Eu achei esse daqui até que bonito E eu quero realmente um aerofólio alto, tá, véi? E, cara, esse aqui é o melhor que a gente tem conseguido encontrar Agora, body kit de antreiro Eu quero tirar essa parada de afiação, tá, véi? Tem um monte de fio aqui Olha só o tanto de fio, mano Parece um carro elétrico, cara Esse aqui, mano, é muito, sei lá, muito cheio Eu vou colocar aqui o body kit hashtag 2, tá, véi? Eu vou colocar o kit todinho hashtag 2 Vamos ver como vai ficar E aqui está o nosso body kit hashtag 2, tá, pessoal? Olha só, ficou daorinha, não ficou? Ficou, mano Só que, calma aí, essa traseira tá meio estranha Deixa eu ver se tem uma traseira que combina mais É, não vai combinar, tá, véi? Não tem uma traseira que vai combinar aqui A única que a gente pode colocar, mano, é essa hashtag 4 aqui, ó Sabe por que a gente pode colocar essa hashtag 4? Porque ela tampa os faróis e aparece aqui, ó O cano de escape, cara, e eu gostei Já tava ela, mas como eu tirei, né, ó Eu coloco ela aqui, ó, hashtag 4 que já tava Ué, tive que pagar de novo Tá, pelo menos ficou salvo agora, tá, véi? Eu gostei dessa paradinha do farol aqui tampado, tá, véi? Vai dar um estilo a mais Por isso que eu coloquei só esse kit aqui traseiro Hashtag 4, tá, véi? O resto é tudo hashtag 2 A roda já tá da hora Eu só preciso mudar a cor Mano, desse disco de freio, tá, véi? Colocar vermelho mesmo, cara Vermelho é bonito, cara Agora precisamos mexer aqui no tamanho da roda desse Miata Eu vou deixar a roda dele um pouquinho mais pequena, tá, véi? Beleza E agora eu vou dar mais uma rebaixadinha nele Eu tive que deixar ele alto, pessoal Porque quando eu tava passando em um meio fio O carro ficava, tá? Agora eu tô achando que eu vou ter que colocar a roda dele um pouquinho mais pra fora aqui, ó Tanto a dianteira quanto a traseira Beleza E agora essa enrolação, pessoal Acho que dá, mano, pra gente começar aqui a fazer a plotagem Então eu já vou pintar o nosso carro de branco Mas tem que ser um branco meio fosco, né, véi? Um branco perolado Ó, é tipo esse branco aqui A gente sobe aqui o reflexo dele Remove o especulagem Remove brilho Tá, a gente tira o reflexo dele, tá, pessoal? E, mano, tá do jeito que eu quero? Não Agora sim tá do jeito que eu quero Não mudou quase nada, mas é isso Agora vamos pintar aqui o teto de preto, tá, pessoal? Na verdade é um preto meio fosco também É um preto meio apagado, tá? Resumindo, é um cinza E pintar o teto, pessoal, é muito fácil, tá, véi? É só você pegar uma figura e pintar Tá, eu tive que deixar esse pedaço aqui sobrando aqui, pessoal Eu vou pegar essa figura que faz uma curva, tá? Aí agora eu vou ter que crescer essa figura E deixar ela mais ou menos assim, ó Pra ela fazer uma curva perfeita aqui Tá, não vai dar certo Porque ela vai ficar bugando aqui na lateral, tá, véi? Mas dá pra gente fazer isso, ó Vou pegar um pedaço dela aqui Coloquei ela ali Na verdade, também Poderia ter feito isso Ou poderia não ter feito isso também, tá, pessoal? Porque a gente só poderia ter o quê? Duplicado essa figura E deixado ela mais ou menos assim E aí você traz ela aqui pra frente agora, tá, véi? E aí agora é só você, ó, deixar ela da mesma largura Da parte ali de trás, tá, véi? Muito simples, tá, véi? Eu que compliquei E aqui no capuz já é assim, ó Coloca essa figura E aí eu vou tentar usar esse triângulo aqui, mano Pra ver se a gente consegue deixar ele do jeito certo ali, tá? Aí peguei esse triângulo Vou colocar ele mais ou menos aqui, ó E se eu falar pra vocês que não deu certo, pessoal? Tudo bem, sem problema, tá? Até porque a gente pode também gastar menos Pega aqui essa figura novamente aqui Quadrada, tá? E aqui você pode fazer assim, ó Vai cobrindo aqui essas áreas, tá? De pedaço por pedaço Aqui, ó, da hora Ah, e pessoal Reparando aqui nessa foto Dá pra ver que o teto dela agora Tem mais ou menos essa figura aqui, ó Essa figura aqui que é um degradê Ela fica meio que degradê nessa parte aqui, olha só Tem um degradê aqui Que vem pra cá Isso aqui é só uma demonstração, tá, pessoal? Aí eu venho aqui, ó E duplico uma figura dessa E boto aqui na parte do teto aqui, ó E aí, pessoal Vai ficar meio que coberta assim essa área, hein, mano? Vai dar muito certo, tá? Por isso que eu já cobri aqui, ó E agora eu vou cobrir aqui essa parte da frente Tomara que não debugue E vai ficar mais ou menos assim, ó Será, cara? Vai ficar bom? É, vai Eu posso até pegar aqui, ó Essas figuras que eu usei aqui na lateral E duplico ela, tá? E trago ela pra cá já inteira aqui, ó Só que aqui eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que girar E inverter aqui os lados, tá? E aí eu coloco mais ou menos aqui Que é onde tá ali, ó Aqui, olha só Cara, ficou bom Ficou bom, tá? Agora a gente vai ter que fazer uma paradinha Que já é um pouco complicadinha, tá, pessoal? Eu vou ver se essa figura aqui vai dar certo O que eu quero fazer, tá? Sinto que vai dar Primeiramente vamos usar esse triângulo aqui Podemos deixar ele até mais aberto assim, ó Mais grosso assim Deixar ele meio inclinado E, cara, confirma Agora sim a gente vai na outra figura E vamos ver se vai funcionar aqui O que eu quero fazer, tá? Aí eu inverto essa figura aqui, ó E deixo ela mais ou menos assim Aí aqui eu conecto ela aqui, ó Isso mesmo, mais ou menos aqui Ou a gente pode deixar ela desse tamanho Bem grande mesmo, tá, pessoal? E aí a gente coloca ela mais ou menos aqui Olha só Cara, deu bom, tá? Cara, deu bom Deu bom Eu vou deixar assim mesmo, tá, véi? Agora o que a gente vai fazer? Vamos ter que duplicar E puxa pra cá, pra baixo, tá, véi? Aqui, ó, você já Aqui você já mexe aqui, ó Nelas, tá? Ó, por exemplo Aqui eu vou deixar o quê? Um pouquinho mais fino Aqui é a mesma coisa Deixa um pouquinho mais fino também, tá, véi? Mais pequeno E top, cara Nossa, mano Assim, não ficou igual, não Mas Deu pra aparecer Deu pra ficar parecido, tá? Aí agora eu vou ter que pintar essa figura Com cinza mais claro aqui Hashtag 494949 É isso mesmo? É isso mesmo Hashtag 494949 Agora eu seleciono aqui essas quatro figuras Ou melhor Vou selecionar agora não, tá, véi? Por quê? Porque agora eu vou pegar essa figura aqui Que faz uma curva Vou pintar ela de branco Isso mesmo Branco da cor do carro, tá, véi? Já já eu vou botar da cor do carro Mas aqui é só pra vocês entenderem, tá, ó Vou botar ela pra fazer uma curva Mais ou menos aqui, ó Perto da roda, tá? Olha só Aqui, tá, véi? Agora a gente precisa ver a cor do carro E é aquela coloração ali, ó Hashtag D4D2D2 Hashtag D4D2D2 É isso mesmo? É isso mesmo Ficou da cor do carro, tá, véi? Agora a gente pode pegar essa figura aqui Inteira, tá, ó E a gente pode deixar ela um pouquinho mais perto aqui, ó Da roda do carro, tá, véi? Mais ou menos aqui mesmo, ó Pode deixar até mais perto ainda E eu tô usando essa ferramenta aqui, tá, pessoal? Olha só Agora eu duplico ela E coloco ela aqui também Só que aqui eu vou ter que, obviamente, inverter E girar aqui, ó Pra deixar o quê? No ângulo certo, tá, pessoal? E eu diria que aqui está, ó No ângulo certo, tá, véi? Beleza Então tá aqui Mais uma plotagem feita Mas calma aí que não terminamos Vou pegar um texto aqui E vou colocar, é... Um L minúsculo, tá, pessoal? Aí vai ficar o quê? Um palito aqui, ó E já tá da cor do carro Perfeito É isso mesmo Agora eu vou deixar ele meio inclinado Assim, tá, pessoal? Esse L, ó Deixei ele assim meio inclinado, tá? E aí, ó Você recorta daqui, ó Nossa, só que eu acho que está muito grande, né? Esse L, cara Acho que a gente pode deixar ele um pouquinho mais fininho Assim, ó Isso Então já apago o outro aqui, ó E agora eu começo a duplicar isso daqui Aí puxa pra cá Tenta deixar a mesma largura, cara Pra cada corte, tá, véi? Da hora, véi Ô, já era pra eu ter feito isso E duplicado pro outro lado, tá, véi? Aí já ia ter o quê? Os cortes já Tá tudo feito já Aqui é normal Aqui, ó É só a gente inverter Inverteu Puxa os cortes pra cá, ó Pro finalzinho aí Da hora E, mano Tá igual, olha só É, cara Tá igual Detalhe Eu tô adaptando aquela plotagem ali da foto Pra o Miata Por isso que não vai ficar parecido Vai ficar só igual Agora, pessoal Vou pegar aqui outra figura Da mesma cor ali do cinza escuro, tá, véi? Que é 4949 Não é mais escuro ainda, tá, véi? Código errado, pessoal Olha só Quando eu clicar aqui, mano, na figura não muda o código Agora é só clicar de novo, ó Mudou É 2F2C2C É, você tem que prestar atenção, tá, pessoal? 2F2C2C É isso É isso Ficou parecido É isso mesmo Ficou igual Essa figura aqui, pessoal Vai ser já da hora, tá, véi? Ó Bota essa figura aqui dessa largura Aí o que é que você faz agora? Você duplica ela E aí você pinta ela de branco, tá, véi? Pode pintar de branco E aí, ó Você deixa ela bem, o quê? Bem fininha aqui, ó Só uma linha, só Mais ou menos dessa largura aqui, ó E agora você duplica E, mano, ignore que ela não vai ficar bem reta Por causa dos pixels da plotagem do Car Park Multiplay, tá, véi? Isso aí é meio bugado Mas tem nada, tá, véi? Da hora, tá, pessoal? Olha só Agora a gente volta aqui, ó Pra letra L aqui, tá, pessoal? E deixa ela bem fininha aqui, ó Agora, pessoal Vocês começam a picortar Nossa, cara, ó Deu pra ver aqui, mano Que as cores não estão combinando aqui com a cor do carro Aqui você vai ter que deixar, cara Da cor do carro mesmo Que é D4D2D2 Então vem aqui nesse tracinho aqui do L, ó D4D2D2 Agora sim ele ficou da cor do carro, ó Não tá mais bugando, tá vendo? E agora a única coisa que você vai fazer é duplicar Duplica bastante Deixa um próximo do outro aqui, ó Da hora Colocou esses quatro aqui, mano Você já seleciona agora eles inteiros aqui E agora você duplica Logo de monte, assim, ó E aí colocou aqui, ó Duplicou de novo, cara Da hora A partir de agora você já vai começar, ó A duplicar de um de novo, ó Duplica um aqui E deixa ele o quê? Mais separado um pouco Da hora Duplica o outro Deixa mais separado um pouco Duplica o outro Deixa mais separado um pouco Duplica o outro E agora você seleciona aqui Os quatro últimos que você colocou Olha só Agora duplica E puxa pra cá Olha só Aí confirma Aí agora você duplica o outro aqui Só um só E agora deixa mais separado um pouco Duplicou Deixa mais separado ainda E aí eu acho que é só isso, tá, velho? Olha só como ficou Ficou bom, não ficou, cara? Ficou bom, mano Caraca, ficou bom E aí pra terminar de uma vez, cara Essa plot você duplica E já traz outra aqui, ó Pro finalzinho aqui, ó Só pra não ficar aquela ponta preta E top, ó Beleza Agora sim terminamos Agora a gente pode selecionar Todas essas figuras, tá, velho? Todos os palitinhos que a gente usou Toda essa figura aqui, ó Que a gente colocou aqui, tá, velho? Agora a gente duplica ela Duplicou Chega, travou E aí vocês prestem atenção Onde é que tá esse ponto de movimento, tá, velho? Tá bem aqui no finalzinho da porta Então o que é que eu vou fazer? Vou girar aqui nosso carro Vou colocar aqui Mirar bem no finalzinho da porta também E vou só dar um clique, ó Cliquei A figura já veio pra cá, tá, velho? Já veio até pro lado certo aqui E já veio aqui na base certa Agora é só você dar o último ajuste aqui, ó Olha ali do outro lado Pra ver como é que tá A distância da porta Na linha da porta E é isso, ó Percebi que aqui tá na linha da porta, tá, velho? Na linha de baixo da porta aqui, ó Da hora Tá um pouquinho mais pra frente Agora vamos ver ali, ó Se tá igual Olha só Tem que ir um pouquinho mais pra frente Beleza Então vamos separar ele um pouco aqui E colocar um pouquinho mais pra frente E eu acho que tá bem assim, quer ver? É isso mesmo Olha só a distância aqui do final da porta E olha a distância aqui do final da porta Tá certo, tá, velho? Dupliquei Confirmei E agora, pessoal Olha só como tá igual aqui aos dois lados Olha só É isso, velho Agora vamos começar a colocar o quê? Os nomes, tá, velho? Mas antes Antes, antes, antes Aqui, ó Tem que ter um detalhe preto aqui, ó Não, detalhe preto não Detalhe cinza Que é 494242 É isso mesmo? Não, cara É 2F2C2C Ah, é isso mesmo Acho bom você anotar esses códigos de cor Que eu usei nessa plotagem, tá, velho? Pra você não ficar se bugando Igual eu tô me bugando aqui Aí aqui você coloca essa figura aqui De sem conto, tá, velho? Bem aqui nessa pontinha do body kit Ó Da hora Colocou aqui Da hora, tá, pessoal? Aqui na placa eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa figura Que é um degradê aqui Cara, eu vou deixar bem Desse tamanho aqui mesmo E vou colocar mais ou menos aqui Olha só Pra ficar realístico, tá, velho? Até porque esse carro aqui Vai ser meu carro de drift Então, pessoal Tem que ser bem feito, tá, velho? Pra ficar o quê? Com a visão boa Pra galera gostar, tá? Olha só Agora eu vou escrever aqui www.3mica Ou eu tô bem, pessoal Como o carro é pra mim Seria mais ideal Eu colocar meu nome, né, velho? O nome do canal Alição Drive É brega isso? Talvez seja Mas eu quero, tá, velho? Então eu vou colocar, olha só Talvez eu ache que fique melhor, tá, velho? Vou colocar bem aqui mesmo Da hora Até porque essa plotagem É realmente pra mim Então eu acho que Tudo bem eu colocar meu nome, tá? Aqui em cima eu vou colocar O site Só que o site do YouTube, ó Youtube.com Será que vai ficar bom isso? Pra galera ver também Que é o que é É o carro de YouTube, tá, pessoal? Só que temos um problema aqui O nome não vai ficar Totalmente reto Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar meio que curvado, tá, pessoal? Olha só O ideal seria eu colocar aqui em cima Mas aqui em cima vai ficar meio estranho Tem que colocar aqui na parte da frente mesmo Só que vai ficar curvado Mas aí eu acho que não tem nada não, né? É só eu colocar bem aqui, ó É, eu vou colocar Só pra preencher e ser um detalhe a mais Aqui, mano, eu já vou escrever Outras paradinhas, tá, velho? Eu vou escrever Record Ah, não, é Ricard Aí eu vou colocar o quê? Na fonte normal aqui, mano Porque Isso aqui é só Nome simples, tá? Da hora Agora, pessoal O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o L novamente Eu vou deixar ele o quê? Só um fiapo aqui, ó Só um tracinho bem fininho Vou colocar aqui Bem embaixo do Ricard Aqui, ó Ricard Agora, pessoal Eu preciso de uma coisa aqui, tá, velho? Letra japonesa Eu vou buscar Pra pegar a letra japonesa Eu venho aqui no Google Tradutor, cara E coloco De português para Japão De português para japonês Aqui eu vou colocar uma letra Letra A Vamos ver Não, letra A eu não gostei, não Letra E Nossa, letra E Três letras Três paradas lá Tá, pelo visto Uma palavra É um desenho só japonês Deixa eu ver Carro Só aleatório, tá, velho? Deixa eu ver É isso mesmo Essa daqui é perfeita Eu quero, tá, velho? Copiei Agora eu venho aqui no texto Do Car Park Multiplay E colo, tá, velho? Ah, aqui eu coloco em colar, ó Ué Ué, não tá colando Ih, pessoal Será que o Car Park tirou, velho? Nossa, eu acho que o Car Park tirou, mano Tudo bem, então Eu vou fazer minha própria letra japonesa, tá? O Car Park não deixa eu colar Então, pessoal Ó, vou botar aqui essa fonte A fonte mais Fina que tem Deixa eu ver Essa mesma aqui, ó Vou duplicar esse Car E vou girar ele pro outro lado E aí, pessoal Olha só Tenho aqui, ó Uma parada muito doida Olha só Vou colocar essa parada muito doida Que eu fiz, ó Bem aqui, tá, velho? Vou até ativar o balde aqui, ó Pra ficar uma parada mais escura, tá? Beleza, olha só Fiz aqui uma parada nada a ver Agora, pessoal Vou colocar siglas aqui, ó ATZ Não sei do que é Só sei que eu vou colocar Desativo o balde aqui Pra não ficar tão grossa a letra Eu coloco aqui o ATZ aqui embaixo, ó Da hora Agora eu vou colocar aqui Um menos Espaço E um zero Sim, são coisas nada a ver, tá, velho? Mas no final vai ficar bonito Vocês vão ver É o que tá na foto também Aqui eu vou aplicar o balde aqui E vou colocar até outra fonte Será que vai ficar da hora? Tá, vai Vai ficar mais da hora com outra fonte Beleza, coloquei Agora eu vou selecionar aqui Tudo isso que eu coloquei aqui Nessa lateral, tá? Até o nome Ricardo ali, ó E vou trazer pra cá Vou duplicar novamente aqui E vou trazer pra traseira Será? Vou Vou trazer Vou deixar aqui na traseira, tá? Não faço nem ideia do que é isso Mas é bom que não tomou direitos autorais, né? De nenhuma empresa Porque eu não tô usando nada de ninguém Isso aqui foi eu que inventei, tá? Isso que é o bom E agora, pessoal Vou colocar aqui na frente também Olha só Ou é melhor aqui? Não, né? Aqui fica tudo torto, olha só Mas se bem que fica da hora, né? Eu vou é colocar aqui mesmo Coloquei É isso, pessoal Olha só, nosso Miata Mano, tá simples E tá bonito, véi E, pessoal Se eu falar pra vocês Que a plotagem é praticamente isso É, mano A plotagem é praticamente isso mesmo, tá, véi? Terminamos aqui Nosso Miata E, mano, olha só como ficou Caraca, ficou da hora Só que agora Eu vou improvisar do meu jeito, tá, véi? Tá vendo aqui esses faróizinhos, pessoal? A gente pode deixar eles de outra cor Nossa, olha que da hora Eu posso deixar ele tanto preto Posso deixar ele a cor que eu quiser, tá, véi? Vou deixar ele da cor cinza do carro mesmo, cara E aí, ó Vou colocar ele aqui Da hora E aí as outras áreas aqui A gente cobre com essa figurinha aqui, ó Parece uma coxinha essa figura aqui, ó O bom dela é que ela faz curva aqui na ponta Então dá pra gente colocar ela aqui, ó Dá pra gente colocar ela aqui Pra ela fazer essa curva aqui desse final Olha só, olha só Mano, deu perfeito aqui, ó Muito bom, cara Agora eu volto aqui nessa outra figura E deixo ela um pouquinho mais larga Pra ela cobrir ali as laterais, tá? Aqui está, pessoal Olha só Mano, gostei, tá? Pra mim ficou melhor assim Cara, eu acho que esse aerofólio aqui, mano Não combinou mais, tá, véi? Olha só Eu vou até deixar ele da cor do carro também Pra ficar tudo de uma cor só Mano, vou deixar esse aerofólio aqui mesmo A roda do carro eu vou deixar ela sem brilho, tá, pessoal? Um preto fosco também, tá? Da cor do carro também, mano Olha só como ficou Nossa, cara Pô Tá bonito, tá, véi? Esse meia tá a única coisa agora Que eu não tô gostando muito É essa parte da frente Então eu vou fazer só o seguinte aqui, ó Vou deixar aqui um pedacinho aqui, ó Pra cada lado, tá, véi? Só pra essa parte aqui, aí Pra essa coluninha aqui, ó Aqui, duplico E coloco outra aqui, ó E duplico E, cara Aqui está o meu miata, tá, véi? Olha só isso aqui na garagem, pessoal Caraca, mano Gostei, cara Então, pessoal Dê sua nota aí De zero a dez Pra essa plotagem aqui Desse miata, tá, mano? Dê sua nota aí E, mano Agora, pessoal Vou fazer um takezinho aí dele, mano Fazendo um drift E vocês vão ver como é que esse carro vai ficar No drift, tá, pessoal? E, pessoal Aqui está o miata Olha só esse carro aqui fazendo drift Olha só Caraca, mano Olha isso Caraca, muito bonito Só que eu bati ali Mas tem nada não Olha isso Nossa Aí vem esse carro aqui, ó Caraca, véi Que da hora, mano Ficou muito da hora Eu gostei demais dessa plot E, pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui, mano Olha só Nossa Olha isso Olha isso aqui derrapando, ó Caraca, mano Da hora demais, véi Então, se você gostou Já sabe Vai deixando seu like Tamo junto Essa daqui é a minha plotagem Do meu miata E agora vocês vão ver ele Nos vídeos de drift, tá, véi? É isso Até o próximo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON